Padre Beto, obrigado pela acolhida e a essa linda comunidade de São Paulo Apóstolo. Eu me sinto em casa aqui, Padre. Aliás, em toda a cidade de Sarandi, que a gente muito ama, que é a nossa casa, que aqui nós vivemos e partilhamos a fé. E hoje nós temos a alegria de receber mais um diácono, o diácono Marcelo. Em nome dos diáconos da cidade de Sarandi, atualmente nós somos quatro em atividade, em atuação, e um emérito a gente te dá as boas-vindas. Por mais breve que será o seu ministério diaconal, e logo mais incrementado, aumentado com o ministério presbiteral, a gente faz votos, que você persevere. E conte com as nossas orações, com o nosso serviço também, que aqui nós estamos todos para servir. Aliás, o diácono Marcelo, ele teve uma participação no momento especial da cidade, em pelo menos um momento especial. Ele estava me falando porque eu não lembrava mais. Muitos de vocês aqui estavam presentes no dia 6 de novembro de 2015, quando foram ordenados quatro diáconos permanentes na cidade. Eu, o diácono Jailson, o diácono Manuel e o diácono Ademilson, fomos aqui, nessa igreja, ordenados para o ministério diaconal. E o então seminarista Marcelo, estava naquela missa, na liturgia, cuidando da naveta e do incenso. Então já era um momento providencial na história da cidade, e hoje, com o seu início de ministério aqui, a gente deseja que seja muito fecundo, e que possa estar a serviço de Deus em toda essa comunidade, nessa linda comunidade. Seja bem-vindo, diácono Marcelo, e que Deus o abençoe. Aplausos 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 Boa noite a todos, diácono Ruberval, Padre Beto, diácono Marcelo, família do diácono Marcelo, boa noite, sejam bem-vindos. Comunidade Paroquial São Paulo Apóstolo, graça e paz. Graça e paz. Que alegria que é para todos nós, paroquiano São Paulo Apóstolo, podermos dar as boas-vindas ao nosso mais novo colaborador, um neodiácono, que muito em breve se tornará padre, e em cada passo estará conosco, numa convivência mútua, num crescimento paralelo, num desenvolvimento compartilhado. Estamos ficando exibidos já com essa história de sermos o primeiro amor, não é? Que bom! Somos uma paróquia ainda jovem, e amamos a ideia de ser a primeira experiência de um recém-ordenado. Com o tempo, Marcelo, você vai entender o que significa isso. Meu discurso para você hoje, querido diácono Marcelo, ao contrário do que nós esperamos que seja a sua permanência conosco, será bem breve. Não vou explanar o que possivelmente você encontrará aqui, porque você terá as suas próprias experiências, vai tirar as suas próprias conclusões, e descobrir tudo por conta própria. Não preciso dizer que vai encontrar desafios, porque ao longo dos anos que vem se preparando para o presbiterato, deve saber que a evangelização sempre foi, é, e será um grande desafio. Pelo pouco que particularmente soube da sua vida, percebi que a sua estrada não foi decorada apenas com flores. Porém, se você caminhou até aqui, e hoje, debaixo dessa chuva, no dia 12 de fevereiro de 2023, se apresenta para o trabalho, nesta paróquia São Paulo Apóstolo, com uma população estimada em 40 mil pessoas, oito capelas, 78 sebes, 30 pastorais, movimentos e serviços, e tendo o Padre Beto como pároco, você é muito mais do que corajoso, meu amigo. Você tem a luz do Espírito Santo apontando diretamente sobre você. Desafio. Essa é a palavra que vai te acompanhar. Mas não tenha medo, porque ao mesmo tempo, amor é o que vai te guiar. Mesmo antes de te conhecer, você já era amado. O nosso povo aqui é assim, amoroso, companheiro, caridoso, amigo e irmão. Aqui você estará em casa, literalmente, e a sua família vai ser a nossa e vice-versa. Acabamos de sair de um período de pandemia que literalmente nos imobilizou. perdemos pessoas, perdemos tempo, e tivemos muito medo. Mas nos fortalecemos ainda mais na fé, porque tivemos a certeza da presença de Deus ao nosso lado, em todos os momentos, principalmente nos piores. E agora, chegamos em 2023. Este ano é um marco na nossa história paroquial, porque acontece o nosso jubileu, antecede o nosso jubileu de prata. No dia 25 de janeiro de 2024, completaremos 25 anos como paróquia dedicada a São Paulo Apóstolo. Estamos reformando a Igreja Matriz, reestruturando as nossas SEBs, reformulando algumas pastorais e serviços. Obrigada, obrigada, muito obrigada, porque mesmo sabendo o que te aguarda, você disse sim. Você poderia ter dito não, mas aceitou estar aqui e comungar conosco. Não podemos deixar de te desejar nada mais além do que que você seja muito, mas muito feliz aqui na nossa companhia. Sinta-se em casa, fique à vontade, se tiver medo, segure as nossas mãos, porque com certeza, nós procuraremos as suas, quando nos faltar coragem e consolo. Deus te abençoe e que o Espírito Santo te ilumine, te fortaleça e anime. Conte com a nossa paróquia, com o nosso povo para o que precisar. A partir de hoje, te acolhemos em nossas casas e em nossas vidas. Que Nossa Senhora das Graças, padroeira do nosso município, te dê toda a proteção necessária. e que São Paulo Apóstolo, o nosso padroeiro, padroeiro da nossa paróquia, te oriente e te conduza. Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Aplausos 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 Então, gostaria de chamar a minha mãe aqui à frente, a minha tia e a avó também, para que a comunidade conheça, hoje elas estão mais chorosas do que no dia da ordenação, viu? Dia da ordenação que é mais emocionante. Então aqui é a minha mãe, a minha mãe Lúcia, a minha tia Tereza e a minha avó Luzia. Nós tivemos alguns outros parentes que vieram também para a ordenação, mas por conta de trabalho, compromissos familiares, já foram de volta para Curitiba. Aí minha tia mora em Itupéva, uma cidade do interior de São Paulo. E para a gente tudo é muito novo, né? Diácono novo. Ontem mesmo lá na paróquia começou a missa, que é aí que eu lembrei que eu era diácono, né? Que eu tinha sido ordenado que muda algumas funções na missa. Mas é uma alegria também compartilhar aqui com a minha família. Eu sou filho único, né? Então, ingressei no seminário e agora fui ordenado. Foram dez anos de caminhada, dez anos no seminário, morando em Mandaguaçu, depois em Maringá, depois em Londrina. Ano passado concluí e quando chegou no final do ano, a grande expectativa de para onde eu vou. E aí a igreja confiou aos meus cuidados, juntamente com o padre Beto, esta comunidade tão amada e tão abençoada. Obrigado, viu? A gente nunca pode esquecer as nossas raízes da nossa vocação, né? Então, se a gente chegou aqui, é porque alguém rezou por nós. É uma comunidade. São muitas as pessoas que intercedem pelo nosso caminho e aqui está a minha base, né? Minha família, que sempre se dedicou muito a mim, rezando, intercedendo, me ajudando, me apoiando em todas as dificuldades. Então, gratidão, muito grande a vocês. Diácono, Marcelo, a partir de hoje a gente acredita que inicia uma bela e intensa amizade entre nós, todos aqui da Assembleia e você. Então, nós gostaríamos de homenageá-lo também com um canto, que seja o nosso presente, um desejo de boas-vindas. Quem nos dará um ombro, amigo, quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você, quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Maria, Tereza, essa a partir de hoje é a extensão da casa de vocês, tá bom? Não é só o filho que ganha uma família nova. Mãe de padre ganha um monte de filhos novos também. E agora nós vamos ter até avó, gente. Olha que beleza. Tia, ô benção de Deus. Nosso povo aqui veio uma vez, tem que voltar sempre, viu? Então que vocês possam verdadeiramente, assim como nós queremos que o Diácono e o Marcelo se sintam, se sintam sempre muito, mas muito bem-vindas a esta, que a partir de hoje é também casa e família de vocês, tá bom? Que Deus vos abençoe. Entregar o filho pra Deus já é uma missão difícil, complicada, não é? Lembra de Isaac? Quem é pai, quem é mãe, sabe. E entregar o filho único a Deus. Então, conte com as nossas orações. Essa paróquia tem um defeito que eu preciso falar pra vocês hoje. Ela pega os filhos dos outros magro e devolve gordo. Eu era um chassi do grilo quando cheguei aqui. Vocês lembram? Vai ser muito bem cuidado, viu? Com muito carinho, com muito amor. Vamos fazer umas caminhadas, né Marcelo? Tá bom? Eu tô até agora tentando entender a parte do Padre Beto do discurso. Não entende muito serviço e o Padre Beto. Eu não entendi. Mas tá bom. Eu tô até agora tentando entender a parte do Padre Beto. Eu tô até agora tentando entender a parte do Padre Beto. Obrigado.